E aí, molecada? Mais um videozinho do Lima STBA. Olha onde que o tio Lima tá. Tá no trabalho, velho. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tô no trabalho. Olha o boteco lá. É louco pra caralho, né, velho? Eu já tinha visto a foto no Facebook. E daí eu falei, caralho, que essa porra. E aí, por sorte, hoje, tô em São Francisco do Sul. Onde é a foto, né, velho? Vocês devem ter visto no Facebook já aí. É nóis. É muito louco. Fui. Tchau, tchau.